Música Preparei a água para molhar o terreiro A festa vai ser top, hoje é dia de piseiro E a poeira levantando E a galera agitando As meninas tudo dançando em frente do paredão Ouvindo o piseiro e descendo até o chão E a poeira levantando E a galera agitando As meninas tudo dançando em frente do paredão Ouvindo o piseiro e descendo até o chão Já comprei a bebida, abasteci a geladeira Paredão ligado, hoje vai ter bagaceira Preparei a água para molhar o terreiro A festa vai ser top, hoje é dia de piseiro Já comprei a bebida, abasteci a geladeira Paredão ligado, hoje vai ter bagaceira Preparei a água para molhar o terreiro A festa vai ser top, hoje é dia de piseiro E a poeira levantando E a galera agitando As meninas tudo dançando em frente do paredão Ouvindo o piseiro e descendo até o chão E a poeira levantando E a galera agitando As meninas tudo dançando em frente do paredão Ouvindo o piseiro e descendo até o chão TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN-TEN Ei, que é os brilhantes de forró, falando de amor Será que é isso que estou vendo? E só não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais navegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais navegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Do jeito que ninguém nunca te amou No swing do piseiro É só sucesso Pensa novinha essa peca Não tá nem aí pra nada Tira onda de vaqueiro Quando tá na vaqueijada Só que todo mundo sabe Que ela é boa na sentada Nessa novinha gosta é do desmanteiro Abre o som do paredão Outra pra tocar o piseiro Que nós vai enchendo a cara Ela sentando pro vaqueiro Senta, senta Desce no desmanteiro Que a novinha tá chamada Na pegada do vaqueiro Senta, senta A poeira levantou Respeita a nossa pegada Que nós é do interior Senta, senta Desce no desmanteiro Que a novinha tá chamada Na pegada do vaqueiro Senta, senta A poeira levantou Respeita a nossa pegada Que nós é do interior Desce no desmanteiro Essa novinha gosta é do desmanteiro Abre o som do paredão Outra pra tocar o piseiro Que nós vai enchendo a cara Ela sentando pro vaqueiro Senta, senta Desce no desmanteiro Que a novinha tá chamada Na pegada do vaqueiro Senta, senta A poeira levantou Respeita a nossa pegada Que nós é do interior Senta, senta Desce no desmanteiro Que a novinha tá chamada Na pegada do vaqueiro Senta, senta A poeira levantou Respeita a nossa pegada Que nós é do interior Música Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Música É só no piseiro, véi Os brilhantes do forró ao vivo Música Porra pra ser bom, tem que ser do terrio A porta vai chamando e a poeira levantou A mina tudo doido, tudo querendo dançar O paeirão tocando e nós lutando pra chorar Porra pra ser bom, tem que ser do terrio A porta vai chamando e a poeira levantou A mina tudo doido, tudo querendo dançar O paeirão tocando e nós lutando pra chorar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro A Bota vai chamando e a poeira levantou A Nina tudo doido, tudo querendo dançar O paeidão tocando e nós lutando pra atorar A Bota vai chamando e a poeira levantou A Nina tudo doido, tudo querendo dançar O paeidão tocando e nós lutando pra atorar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro O ero, 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 o povo gosta do piseiro O ero levantando, respeite o desmateiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro O ero levantando, respeite o desmateiro Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pedir a seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pedir a seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Esse solinho é nervoso, senta o som no paredão A novinha fica louca quando toca o pancadão Esse solinho é nervoso, senta o som no paredão A novinha fica louca quando toca o pancadão Ela fica malucão, não vai perdendo a noção Vai gemendo, vai gemendo, vai gemendo até o chão Ela fica malucão, não vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o rabetão Ela fica malucão, não vai perdendo a noção Vai gemendo, vai gemendo, vai gemendo até o chão Ela fica malucão, não vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o rabetão Esse solinho é nervoso, senta o som do paredão A novinha fica louca quando toca o pancadão Ela fica malucão, não vai perdendo a noção Vai gemendo, vai gemendo, vai gemendo até o chão Ela fica malucão, não vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o rabetão Ela fica malucão, não vai perdendo a noção Vai gemendo, vai gemendo, vai gemendo até o chão Ela fica malucão, não vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o rabetão É isso aí, abre o som com a pegada segura Os brilhantes do forró ao vivo, pra você Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe, que é mamãe, que é mamãe, eu mamei foi nos pés Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Vige que feitão, vige que bundão Vige que pernão, vige que mulherão Ai meu Deus, que mulherão Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe, que é mamãe, eu mamei foi nos pés Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, que é mamãe, eu mamei foi nos pés Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Vige que feitão, vige que bundão Vige que pernão, vige que mulherão Vige que feitão, vige que bundão Vige que pernão Ai meu Deus, que mulherão Vige que feitão, vige que bundão Vige que pra mim E aí